Salve, salve galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Motivo do vídeo de hoje né rapaziada, é pra falar dessa moto aqui ó, da Hornet carburada de ano 2007. É uma moto diferenciada né galera, o seu último lançamento foi em 2007. Essa é uma moto que tem 95 cavalos de potência. Hoje em dia a tabela FIP dessa moto tá batendo em torno de 27 mil, mas você vê por muitos lugares aí ela sendo vendida a 30 mil, 31 mil reais. E tem que ter muito cuidado né rapaziada, eu vou comprar uma moto dessa. É uma moto que chama atenção né, apesar de ser antiga, é o sonho de muitos brasileiros. Ela de fábrica, ela vem com esse escapezão né, ele pesa em torno de 3,5 kg. Ela vem com as suas rodas né, diferenciada. As medidas da roda da frente é 120 por 70, enquanto a roda traseira é o 180 por 55. Galera, esse motorzão aí, por incrível que pareça, tem 95 cavalos de potência, é uma moto muito forte. Sua primeira marcha pode chegar até 103 km e de final ela chega em torno de 250. Só pra vocês terem ideia, é uma moto carburada né galera, pra quem não sabe o carburador fica aqui ó, nessa parte aqui. E isso faz com que a moto ela tenha um consumo muito maior do que uma moto normal né, uma moto de repente injetada. Alguns defeitos dessa moto que eu preciso contar pra vocês é o seguinte, costuma dar problemas aqui galera ó. Tensionador de corrente de comando, às vezes o radiador, se você não observar o radiador ele pode vir furado ou soldado né. Com isso você vai ter algumas dores de cabeça. É aqui dentro dessa parte aqui galera, que é a tampa né, é a tampa do disco de embreagem. Aqui dentro fica o disco né, os discos e os separadores de embreagem. Aqui também dentro dessa parte aqui tem o platô né, e a campana. Com o tempo a campana também costuma dar alguns problemas né. Esses pneus aqui da Hornet, o da frente, costuma gastar menos do que o de trás, que é normal. Um pneu galera, de uma moto dessa, o par de pneus, se você comprar um pneu bom de qualidade, um Michelin da vida, um Pirelli, você vai gastar em torno de 1800. Já no seu tanque de combustível, cabe em torno de 17 litros de gasolina. E a pergunta que eu não quero calar galera, quanto que eu gasto de combustível né, ou quantos KMs a Hornet faz o litro. Galera, essa moto, ela com escape do jeito que tá. A original, ela faz em torno de 20 KMs o litro, dependendo 21 se tiver bem regulada. Mas eu tô pretendendo galera, colocar esse escape aqui esportivo né, pra poder chamar mais audiência. Esse aqui é o escape esportivo, faz um barulho muito alto, diferenciado. Então vai ficar mais ou menos aqui assim ó. Nessa altura aqui, tá vendo? Vai ficar mais ou menos aqui assim. Nessa altura, diferente do escape original, esse aqui ele é mais discreto. Porém galera, apesar dele ser discreto, ele tem um ronco muito, muito, muito alto galera. Vocês que são apaixonados né, de ronco esportivo, vou até dar uma pintada que tava guardado aí quase dois anos esse escape. Então, eu vou lançar ele de novo né, tá chegando o final de ano. Só não pode ser parado em blitz né galera, assim em blitz federal, porque vai ficar diretão salcando. Então vai ficar aquele barulho muito alto, barulho que todo mundo gosta né, que é o ronco da Hornet carburada. E é isso. É uma outra coisa galera, que eu acredito né, que poderia melhorar. Aqui essa moto, ela vem com o painel analógico tá, não é digital. E ela não tem marcador de combustível. O que que acontece? Quando o tanque né, ele chega em torno de 2 litros e 600 de gasolina, se a moto tiver com sensor de combustível né, marcador de gasolina ok, vai acender uma luz de laranja aqui ó. Ou seja, caso você tenha uma Hornet, caso eu acendo uma luz de laranja e você não souber, é porque a sua moto entrou na reserva. O que que isso significa? Pra dar tempo né, de você chegar no posto, estiver viajando, pegar uma estrada, uma rodovia, você ter noção. Um outro problema que acontece muito nessa moto galera, é o seguinte, os retentores da bengala costumam estourar ó, no caso aqui da minha moto, os retentores da canela tá estourado ó, tanto do lado direito e o do lado esquerdo. Então fica sujo, fica babando óleo, então tem que trocar os retentores da canela, tá vendo galera? Então fica sujo. Uma outra coisa, um outro detalhe importante que vocês precisam analisar galera, nessa moto é o seguinte, vai comprar uma moto dessa mano, primeira coisa que tu faz, se tiver o escape original, coloca aqui o dedo dentro do escape né, vê se não tá tão melado, então se tiver sujo é normal tá, não pode tá, é com escape molhado galera, se tiver assim, tu passar o dedo, tu vê que tá molhado, muito sujo, possa ser que a moto precise né, ser feito algum ajuste aí nos carburadores, mas, e sempre teste todas as marchas da moto, quando você for comprar, acelera né mano, vê se os carburadores não estão sujos, porque se tu tiver que fazer uma equalização nessa moto, tu vai gastar um dinheiro, vai gastar aí uns 600 reais, verifique também né galera, se a moto tá com filtro trocado, observe a bateria da moto né, vê se a bateria é uma bateria de boa qualidade, pra você não ter que ficar na mão, essa moto com o tempo, ela fica uma, duas semanas parada, dependendo as vezes até um mês né, muitas pessoas só usam essa moto pra final de semana, quando você ligar a moto, ela pode descarregar a bateria, e você tem que ficar dando tranco na moto, tem que ficar empurrando, e isso é muito desagradável, tá bom galera, o mais, essa moto ela é top, entendeu, tem muitas peças da CB300 né, da XRE, que pega nessa moto, por exemplo, o disco traseiro ali, é da XRE 300, vocês podem colocar a pastilha de freio, tanto da frente, tanto de trás, da CB300, que pega perfeitamente, cabo de embreagem, vocês podem né, se tiver na mão mesmo, poxa agarrado, não tiver dinheiro pra comprar na hora, pode colocar um da Falcon né, fica um pouquinho grande na moto, mas, dá pra quebrar o galho, entendeu, bota um cabo de embreagem da Falcon, que pega muito bem, entendeu, fora isso galera, é uma moto diferenciada, e outra coisa, a bateria também dessa moto, é a mesma bateria da Twister, carburada né, é uma bateria um pouco mais larga, assim, bem grande, ela, tá em torno aí, de 180 a 200 reais, é uma bateria top, de 7 amperes, tá bom, então, essa é a minha hornet carburada né galera, apresentei mais ou menos ela aí, pra vocês, tem que fazer alguns detalhezinhos né, tem que dar uma ajustada, a roda de trás ali, tá um pequeno amassado ali, mas isso ali, não tá atrapalhando em nada, tá funcionando né, perfeitamente, mas enfim, então, essa é a minha hornet carburada, ela só está sem o adesivo ali, porque alguém arrancou né, tanto desse lado, tentaram arrancar do outro lado também, porque eu ainda não cheguei, a colocar o verniz né, na moto, mas enfim, faz parte, forças do ofício, e aguardem os próximos vídeos galera, que vai ter escape ó, escape esportivo, na hornet carburada, então, se você ficou até o final desse vídeo, deixe um comentário, deixe uma curtida, se você é um apaixonado né, se você é fã da hornet, tenha certeza, que em breve, você vai ter a sua, um detalhe, um outro detalhe importante galera, vai ser lançada em 2024, a hornet de mil cilindradas, e vocês sabem, que já existe a hornet, de 750 cilindradas, que foi lançada na Europa, de dois cilindros, mas ainda, não chegou no Brasil, mas eu tenho certeza, que essa hornet de mil cilindradas, ano que vem, se não for ano que vem, com certeza, no máximo, em 2025, vai chegar aqui no Brasil, para a nossa, alegria, tá bom, então, mas é isso, muito obrigado a todos, Deus abençoe, fiquem com Deus.